O Sr. Lauro e o Sr. Hagi decidiram que precisavam de um descanso. Estavam procurando trabalho desde 1921. 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 Notícia oficial Queinam os herdeiros de 3 milhões de dólares Da herança do finado Ebenezer Lawler Apresentaram-se a mansão Lawler Na estrada de Dover Às 8 horas da noite de hoje Para leitura do testamento Escuta O sobrenome de seus pais era Lawler Claro, por quê? Ah, e tinha algum outro parente? Onde é que você nasceu? Ah, não sei Imagina não saber onde você nasceu Ué, eu era muito jovem para lembrar Como vou saber onde nasci? Uma vez você não me disse que tinha um tio? Claro que eu tenho um tio Por quê? Ah, agora está melhorando o assunto Ele está vivo? Não Quebrou o pescoço quando caiu por um alçapão Estava construindo uma casa? Não, sendo enforcado Pobre velho tio Olhe Leia Leia, leia isso É Três milhões de dólares? Hum Isso é mais ou menos que mil? Ora, seu tapado Isso é mil vezes mais Poxa vida Isso é tudo meu? Olha Se eu puder convencê-los Que você é o herdeiro Vamos viver no luxo Pelo resto de nossas vidas Agora você pode deixar tudo comigo Vem Vamos ver Vamos ver A hora, a hora, a hora. Mil perdões. A que horas vai ler o testamento? Desculpe me desapontar, minha cara, mas não vai haver leitura de coisa alguma. Ora, e para que estamos aqui? Eu digo para que é que estão aqui. Estão aqui porque Benézer Laurel não morreu de morte morrida. Morreu de morte matada. Dê um jeito nela, Boyd. Oh, isso é um ultraje, um absoluto ultraje. Talvez seja e talvez não seja. Mas vocês vão ficar aqui mesmo nesta casa até que alguém se encrenque. Lamento, meu senhor, mas acho que vou indo. Tenho duas entradas para o teatro. Ei, leve o cavaleiro ao lugar dele. Agora ouça bem, pessoal. Eu tenho o palpite que Benézer Laurel foi assassinado e foi um parente, para que o dito parente ficasse com toda a caída. Não, não pode fazer isso. Eu não passei aquele homem. Eu juro que não passei. Eu nem conheço. Eu juro. Agora, senta aí e fique quieto. São todos suspeitos desse crime. Até descobrirmos qual de vocês é o culpado. Que isso fique bem claro. É só por hoje. A governanta vai levá-los a seus quartos. E que nenhum de vocês tente escapar daqui. Porque a casa está cercada. Coitado dos meus finados. Diga o que é isso. Ou eu ficarei, sim, senhor. Vá ver quem é. E sem nenhum truque. Perdoe-me, meu bom homem, mas... Esta é a casa do finado Ebenezer Laurel. Sim, senhor. Qual é a natureza da sua visita, senhores? Ora, este é o senhor Laurel. Herdeiro do espólio Laurel. Muito bem, senhores. Queiram esperar um momento. Que bonita casa, hein? E quanto luxo. E pensar que tudo isto é nosso. Como assim, nosso? É meu. Eu sabia. Você é igualzinho a todos. Sentou-se no topo do mundo, desprezando seu velho amigo. O seu benfeitor. O seu benfeitor. Eu deveria saber. Bem. Adeus. E boa sorte. Que ingratidão. Que ingratidão. Você vai mesmo. Então vai me passar para trás, hein? Pois vou te dizer uma coisa, herdeiro ou não, não vou sair desta casa. E além do mais, vou querer a metade de tudo aquilo que couber a você. Boa noite. Boa noite, cioso. Este é o senhor Laurel. Tenho certeza que é um Laurel. Ora, certeza? Certeza? Então, não está vendo a semelhança familiar? É. Acontece que aquele é o General Grant. Oh, mas é claro que é o General Grant. O velho e ele pertenciam à mesma alma mater. Significando Delta V Delta. Ró, ró, ró. Ró, ró, ró. Cis, bum, ró. E agora que está tudo esclarecido, permite darmos uma olhada no testamento? Isso será permitido mais tarde, quando soubermos quem matou o Ebenezer Laurel. Então não haverá leitura do testamento hoje? Não. Não esta noite. Então boa noite e até outro dia. Um momento. Vão ficar é aqui mesmo. Mas não acha que tivemos alguma coisa a ver com isso, não é? Eu não digo isso. Mas acredito que o criminoso sempre retorna à cena do crime. Ei, você. Sim, senhor. Leve-os para o quarto. Por aqui, senhores. Não acha que está exagerando o seu papel? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. assassinado. Seu corpo foi achado naquela cama. Boa noite, senhores. Eu espero que tenham um bom e longo sonho. Com licença, eu seguro. Viu? Essa é outra bela encrenque que você me colocou. Como assim eu o coloquei? Ora, o seu nome é Laurel, não é? Mas só por parte de minha mãe. Você entende? É que a coisa vai... Por parte de mãe. Não! Não. Não caso. Não. 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 E está tudo bem, senhores? Sim, senhor. Boa noite. Acho melhor a gente dormir. Oi. Que é? Você lembra o que disse pra mim lá embaixo há alguns minutos? Sobre o que é querer metade de tudo aquilo que coubesse a mim? Sim. Eu estive pensando... O que quer dizer que não vou ficar com a minha metade? Não. Então o que quer dizer? Não, eu não quero que seja prejudicado. Pode ficar com tudo. Vá dormir. Ali. O que é que houve? Eu estou com medo. Aqui não há nada para se ter medo. Um homem morto não te machuca. Agora, deite aí e se acalme. O que é isso? 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 Vão para cima, vamos! 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 Vão para cima, vamos!